Muito obrigada. Em colaboração num projeto fantástico com a European School Net Academy, que podem dizer no tema do nosso primeiro slide sobre os 3Rs na sala de aula e como fazer ciência respeitando os 3Rs. Este projeto teve início no verão passado. É um projeto que consiste no desenvolvimento de seis cenários de aprendizagem, ou seja, seis planificações de atividades desenvolvidas para alunos do ensino básico e secundário, com o objetivo maior de apresentar e de explicar aos alunos o que é que são os 3Rs, quais são os princípios que lhes estão subjacentes. Substituir, reduzir e o refinamento. Substituir o replacement, reduzir o reduction e o refinamento, refinement. Como a cicla vem definida na língua inglesa, então daí a determinação de 3Rs. Este projeto pretende, então, sensibilizar os alunos do ensino básico e secundário para o debate sobre o uso ou não uso de animais vivos em ciência na realização de experiências científicas, de testes científicos, assim como sobre o uso de técnicas alternativas que permitam, efetivamente, evitar usarmos animais vivos nestas áreas. Os seis cenários de aprendizagem foram desenvolvidos por 12 professores pilotos de seis países europeus. Portanto, cada país tem uma equipa de dois professores que criaram, então, cada um deles um cenário. Os seis cenários de aprendizagem vão estar, ou já estão, disponíveis para serem conhecidos e para serem trabalhados e melhorados pelos professores no MOOC, organizado pela European School Net, em colaboração com estas duas entidades das quais temos aqui os links apresentados, que foram entidades que ajudaram em todo este processo de criação dos cenários de aprendizagem e no próprio MOOC. É um projeto, isto é um projeto piloto, nunca antes tinha sido feito, promovido pelo Parlamento Europeu e financiado pela European Commission Joint Research Center. Através deste cenário, então, os alunos destas faixas etárias poderão, entre outras coisas, desenvolver competências do século XXI, competências pelo século XXI, que são algumas ainda, entre as quais o pensamento crítico, o trabalho colaborativo, a comunicação, a criatividade, a revolução de problemas e tudo isto, ao mesmo tempo que investigam sobre a ética na ciência, sobre as políticas desenvolvidas pela União Europeia acerca da proteção do bem-estar animal, de animais em laboratório e sobre as alternativas disponíveis que temos hoje em dia e que recorrem a alta tecnologia na substituição dos animais vivos em ciência. Portanto, hoje em dia, vamos ver que já é possível fazer ciência e fazer testes científicos e avançar nos conhecimentos científicos sem termos que usar, obrigatoriamente, animais vivos. E pronto, neste esquema apresentamos aqui, de uma forma muito resumida, quais são os temas que foram abordados por cada uma das equipas, em cada um destes países. Os tópicos gerais foram três, o primeiro, o bem-estar animal, o segundo, a ciência sustentável e o terceiro, o pensamento crítico. Em cada um destes tópicos, então, trabalharam duas equipas. Uma equipa de Espanha trabalhou os animais na sociedade, portanto, o subtópico animais na sociedade. Nós, eu e a Clarice, trabalhamos animais na ciência. Itália, os três R's, portanto, mais ligado à definição e o que é que significam os três R's. Malta, ciência baseada nos humanos. Bélgica, debate sobre emoções e factos. E a Turquia, sobre literacia científica. Temos, então, aqui uma coleção de seis cenários de aprendizagem, que foram criados desde o zero, que foram implementados, testados em sala de aula, para que os pudéssemos agora apresentar no MOOC, em que vocês podem participar no site da European School Metacademy. Sobre os assuntos tratados, portanto, o tema tratado em cada um dos cenários de aprendizagem. O primeiro, como se viu no slide anterior, corresponde à Espanha, aos colegas de Espanha. O tema tratado foi como é que a sociedade usa ou usa mal os animais hoje em dia. Portanto, neste cenário de aprendizagem, os alunos são confrontados com a diferença entre usar e usar mal os animais na nossa sociedade. Portanto, todos nós sabemos que os animais, hoje em dia, há muito tempo, são usados nas mais diversas áreas, como, por exemplo, na produção de alimentos e roupas, são usados na religião e nas tradições culturais, no entretenimento, como douradas, por exemplo, nas terapias com animais de estimação, que é muito usado no tratamento de várias doenças humanas, e a melhorar também as suas competências de aprendizagem. Porque, ao trabalhar todos estes assuntos, os alunos acabam por fazer o recurso de uma série de competências, as tais competências do século XXI, entre outras, que podem ser, de facto, melhoradas à medida que progredem no seu projeto. Depois, o segundo cenário de aprendizagem é aquele que corresponde à nossa equipa, à equipa de Portugal, que tem como título Usar ou não usar animais vivos na ciência. Portanto, qual será a melhor estratégia? O que é que nos reserva o futuro? Será que vamos continuar a usar animais na ciência? Será que é possível deixar de usar, por completo, animais na ciência? Neste cenário de aprendizagem, que corresponde à equipa de Portugal, os alunos vão aprender o significado dos 3Rs, vão entrar pela primeira vez em contato com o significado dos 3Rs, serão confrontados com diferentes metodologias de investigação usadas na ciência, de modo a sensibilizar para a necessidade de usar ou de não usar, então, fazer recursos de animais vivos na produção de investigação científica, em testes científicos. Depois, a equipa 3, a equipa 3 que, como vimos no slide anterior, diz respeito à Itália, portanto, aos nossos colegas de Itália, tem como título Ciência Sustentável dos 3Rs. Com este cenário de aprendizagem, pretendeu-se abordar, reforçar a definição dos 3Rs e, como eles, estes contribuíram para o desenvolvimento da legislação que temos hoje em dia para o uso de animais em laboratórios experimentais. Os alunos aqui terão depois a oportunidade de conhecer um especialista do campo e ver de perto, então, como se trabalha este tema dos 3Rs. Sobre a equipa 4, a ciência baseada nos humanos, quando é que os humanos poderão fazer a ciência sozinhos? Este cenário de aprendizagem questiona a ideia de que é impossível evitar o uso de animais em testes científicos devido à falta de alternativas viáveis para a realização de pesquisas científicas e testes a que estamos habituados hoje em dia para conseguirmos produzir e produzir, muitas vezes, produtos para nós próprios, para os humanos. Ficaremos, então, a conhecer alguns dos métodos alternativos que já existem hoje em dia e como são usados. A seguir, vem a equipa 5. A equipa 5 que diz respeito à Bélgica, aos nossos colegas belgas, que trabalharam o pensamento crítico, as emoções versus factos, e em que pretenderam, com este cenário de aprendizagem, que os alunos desenvolvessem o pensamento crítico relativamente ao bem-estar dos animais utilizados na ciência, as atividades propostas consistiam na organização de um debate sobre este tema, recorrendo a um website criado para o efeito. Portanto, aqui, uma das competências do século XXI, o desenvolvimento do pensamento crítico, foi muito bem trabalhada. E, finalmente, os colegas de Malta, trabalharam experiências com animais na literatura científica. Portanto, o que é que eles procuraram com este cenário de aprendizagem? Que os alunos percebessem a diferença entre boa e má ciência, assim como a problemática das fake news, da pseudociência, etc. Ao mesmo tempo, que aprendiam sobre médios de pesquisa e bem-estar animal. Não sei se a minha colega Clarice quer, neste momento, entrar na conversa. Eu estou aqui, mas não sei se consigo entrar. Estás-me a ouvir? Estou. Pronto, então eu poderei falar. Não sei se posso também pôr o vídeo. Acho que não. Mas podes, então, avançar no próximo slide. Falar um bocadinho sobre o MOOC. Abrindo o link. Clicando no link. Não sei se... O que é que se vê? Vê-se o link também para as pessoas ou não? Para os participantes? Sim, sim, sim. Vou clicar, eu vou clicar no link. Tens que ser tu a clicar porque... Não é? Pronto. Se faz sabor, então? Já está? Pronto. Já. Eu acho que se consegue ver. Consegue-se ver, Antoine? Can we see the website, Antoine? Eu, como participante, não estou a ver o link aberto. Ah, ok. Eu já sei o que é que falta fazer. Falta fazer o share, só um bocadinho. Ok. Eu já vou fazer aqui o share 1. Está azar. Nós estamos a fazer um ensaio? Já não? Eu acho que podes começar a falar, porque não estou a conseguir. Podes falar? Podes responder a minha questão? Podes responder a minha questão? Sobre? Neste momento estamos a fazer um ensaio, certo? Não. Já estamos mesmo a apresentar para os colegas? Ok, pronto. Eu só entrei agora. Eu peço desculpa. Eu sou a Clarice Ferreira. Estou a ter algumas dificuldades técnicas na entrada como orientadora também deste webinar nacional. E, neste momento, nós vamos aceder ao link. Tentamos, pelo menos, aceder ao link. Eu consigo aceder. Não sei se vocês no vosso computador também o podem fazer assim como eu, porque eu estou na qualidade participante. E, ao aceder ao link, vocês têm acesso logo a um vídeo do Antoine, onde ele fala sobre esta temática dos três R's. E quais são os objetivos deste curso, do MOOC, o que é que se pretende, os pré-requisitos e os módulos que vocês terão acesso. Módulo 1, módulo 2, 3 e 4. Sendo que o nosso assunto que hoje estamos a tratar está inserido no primeiro módulo, Animal Welfare and Science. Depois, teremos o módulo 2, Human Based Science. E, ainda, o pensamento crítico. No final, vocês têm que construir um cenário onde vão introduzir esta temática, um cenário de aprendizagem. E, depois, poderão aplicá-lo nas vossas escolas. Esta página também dá direito a vocês terem a informação sobre a certificação. Esta situação aqui é bastante interessante, porque os participantes portugueses poderão, depois de receber o certificado, ao realizarem estes quatro módulos, que têm uma duração de 5.5 semanas, poderão enviar para Braga, para o Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua, e poderão ter estas horas acreditadas para o seu currículo. O pessoal, os recursos humanos associados a este curso, são o Antoine, são também a Eleni, que estão hoje connosco, a Meryl, a Judith e pronto. Quem está a coordenar estes cursos, como vocês podem constatar, analisando este link, são estas quatro pessoas, de modo que, no final, vocês, munidos de várias ferramentas destes diversos cenários, que vocês vão ter acesso dos seis países envolvidos, das 12 pessoas envolvidas de seis países diferentes, no final, com certeza que farão um plano de aula, ou de aulas, daí que nós chamarmos cenários de aprendizagem, e será bastante fácil o conseguirem. Portanto, nós temos também aqui, assim, agora representado, e vocês podem estar a assistir, a um flyer de divulgação, dizendo o que é que, precisamente, em que é que consiste este MOC, qual é a audiência deste MOC, ao contrário do que vocês possam pensar, não são só professores, serão também pessoas que estão ligadas a estes assuntos, no seu dia a dia, nos seus trabalhos, ou que tenham interesse em desenvolver mais conhecimento sobre a política dos 3Rs, e espero que, no final deste curso, tenham adquirido bastantes formas, metodologias, formas, ferramentas, para que possam implementar novos planos de aula nas vossas escolas, ou até mesmo ter uma atitude diferente perante a sociedade. Portanto, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Ana? Não, acho que está pronto, acho que disse as informações relevantes, se calhar só acrescentar, vou ligar aqui a minha câmera, se calhar só acrescentar que, portanto, este MOC, Massive Open Online Court, está operacional até dia 12 de fevereiro, se não me engano, é formado 4 módulos, 4 atividades que se devem ir fazendo, mas que não têm um horário específico para se fazer, nem uma data específica, portanto, podemos ir fazendo ao nosso ritmo, não temos a obrigação de, na primeira semana, fazermos o primeiro módulo, na segunda semana fazermos o segundo módulo, se a nossa carga horária para isso não der, portanto, podemos juntar tudo mais para o final, ou tentar ir fazendo passo a passo, portanto, de acordo com a nossa disponibilidade, desde que dê para cumprir a deadline da entrega, de fazer os quizos todos, e o cenário de aprendizagem final, que temos que submeter para depois ser avaliado pelos colegas de outras escolas, ou de outros países, inclusive, dentro da data prevista, portanto, teremos, e se cumpridas todas as tarefas, que basicamente é só ler a informação que está disponível na página do MOC, visualizar os vídeos, responder aos quizos, tudo online, e depois, no final, fazer um pequeno, portanto, construir um pequeno cenário de aprendizagem, podem-se inspirar naqueles seis que são apresentados, pelas seis equipas dos seis países, e têm, então, direito, no final, aos créditos de avaliação que nós temos, aos quais nós estamos habituados em Portugal. Se enviarem o certificado para o Conselho Científico e Pedagógico de Braga. Exatamente. Portanto, se enviarmos esse certificado que a European School Net Academy depois nos faz chegar, via e-mail, para o... para o Instituto de Braga. Pronto, e agora, se calhar, vamos falar um bocadinho... Sim, queres que eu comece, então, Ana? Então, caros colegas e participantes deste webinar nacional, nós, eu e a Ana, estivemos a elaborar um cenário de aprendizagem na Bélgica, tivemos muitas horas de trabalho a selecionar fontes para depois construir o cenário de aprendizagem e organizamos a sua implementação em vários passos, nomeadamente 12 passos. sendo que, no início, os alunos para... os alunos teriam que ver vídeos, seria uma motivação, nós conseguimos recolher um conjunto de vídeos muito interessante e vocês, ao verem o nosso cenário de aprendizagem, não terão que os passar todos ou explorar todos porque não teríamos horas para fazer isso, no entanto, podem selecionar alguns que achem mais importantes e que sejam adequados à turma e fazer uma motivação ao tema, uma primeira abordagem. Tendo que, numa segunda abordagem, os alunos podem fazer um brainstorm e as questões podem surgir, não serão... podem ser as questões que estão também no nosso plano de aula, no nosso cenário de aprendizagem, mas também poderão ser questões que os próprios alunos queiram ver respondidas durante o decorrer da implementação do cenário de aprendizagem. Esse momento é super importante o do brainstorm porque as aulas subsequentes a este brainstorm terão que dar resposta às questões levantadas pelos alunos. Nós, num terceiro passo, resolvemos também colocar os alunos em quatro grupos e situá-los a pesquisa de informação aparece já, já, já a seguir. O terceiro passo é a disposição dos alunos onde eles estão em grupos. Neste caso, estão a ver aqui um grupo. Não me lembro agora se era o grupo A ou B. No entanto, este grupo é constituído por quatro pessoas. Eles, depois de terem uma questão problema para resolver, que eles selecionaram, que eles, no brainstorm, colocaram à turma, depois de terem essa questão problema, elaboram perguntas sobre os três R's, sobre um sistema, que poderá ser o sistema respiratório, reprodutor, cardio, circulatório ou até mesmo digestivo. E, nesta figura, nós vemos, então, quatro alunos a não só elaborarem as questões para o seu quiz, dentro de um de uma app que nós resolvemos colocar ao vosso dispor e que é muito interessante também para os alunos. Estes alunos adoraram trabalhar nesta app, que é o Paddle. E estes alunos, como se pode constatar, estão com o computador, estão com o telemóvel e também têm um tabuleiro com alguns órgãos de alguns seres vivos. Neste caso, era o coração e este grupo estava a fazer o sistema cardio-respiratório, circulatório. E, então, os alunos já sabiam muito sobre este sistema e não tiveram que construir uma apresentação como estava predisposto no nosso cenário de aprendizagem. No entanto, eles, ao explorarem os materiais que nos foram fornecidos pela Internis em sistema de empréstimo, conseguiram construir as questões para o quiz que depois iriam apresentar aos outros grupos. Portanto, eles ficaram organizados em quatro grupos. No caso, como eu tenho uma turma de 30 alunos, tive que fazer e eles estão divididos em dois turnos, tive que fazer quatro turnos, quatro grupos para um turno e quatro grupos para outro turno. E o trabalho assim foi mais profícuo. Conseguimos, efetivamente, fazer trabalho. Porque, se eu fizesse dentro da aula teórica estes grupos, seria muito mais difícil eu retirar aquilo que eu conseguia retirar com a implementação deste cenário de aprendizagem. Portanto, os alunos ainda passaram um bom momento, um bom tempo, não me lembro agora, nem me recordo, do tempo que nós tivemos para eles, que nós disponibilizamos para eles pesquisarem, mas ainda foi um bom tempo, depois terão acesso a essa informação. Portanto, eles pesquisaram, organizaram a informação e construíram um Padlet com cinco questões. E passamos já para o passo seis. Portanto, pesquisa de informação e a seguir construindo o quiz com o Padlet. Como podem ver, os alunos, mesmo tendo imagens em cima da mesa, órgãos que são mais organóides, portanto, órgãos que não têm, estes órgãos que aqui estão não são os órgãos que normalmente nós costumamos usar nas aulas do nono ano. Esses órgãos tiveram uma técnica adaptada para poderem estar aí e serem reutilizados várias vezes e ainda também podem constatar que há um aluno ainda com uma folha e com uma caneta a tentar criar as questões e a tentar produzir informação para os colegas e ter sucesso naquilo que lhe foi predisposto. Em relação à consequência desta ação que os alunos estiveram a fazer, eles a seguir fizeram apresentações. Portanto, o ponto seis do nosso cenário de aprendizagem passamos para o ponto sete e eles fizeram apresentações a seguir, estamos a construir com quiz, são várias imagens eles a construir e aqui estão as apresentações. Eu tive oito apresentações porque constituí oito grupos e com dinâmicas muito diferentes e muito próprias. No entanto, tentei levar a bom porto a resolução da questão problema que os alunos tinham levantado e também tentei fazer com que os alunos saíssem com competências para responder às informações que lhes eram solicitadas pelo quiz elaborado pelos alunos. E assim conseguimos. Houve uma aula ainda que não está aqui representada, portanto, vocês estão a ver o slide 7 que mostra o momento das apresentações em que os alunos nas aulas consequentes fizeram um mapa de conceitos sobre estes conhecimentos que eles adquiriram. E a professora recolheu os quizzes dos alunos em sistema digital e elaborou um quiz global com as questões dos alunos e aplicou ainda aos alunos. Os resultados ainda estão a ser tratados, possivelmente faremos isso num interregno próximo para ver se efetivamente os alunos conseguiram aprender de forma eficiente, estão a ser tratados e finalmente os alunos foram a visitar uma instituição e estar com pessoas especializadas nesta temática. Eles visitaram o Instituto Gulbenkian da Ciência em Oeiras, que é mesmo perto da Escola Secundária Quinta do Marquês, onde eu leciono aulas, e também visitaram o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde do I3S no Porto, que a professora Ana Louro levou os seus alunos. Finalmente, tínhamos nós preparado, idealizado, eu e a professora Ana Louro implementaram um quiz final, esse quiz final também faz parte do nosso cenário de aprendizagem e demos bastante atenção à problemática dos 3Rs, à questão dos 3Rs e também tentamos ver se esta metodologia de ensino permitiu aos alunos adquirir conhecimento sobre os diferentes sistemas que estiveram a abordar no decorrer destas aulas do nosso cenário de aprendizagem. Ana, queres acrescentar mais alguma coisa? Se calhar, pronto, já está tudo ok, está bem? Se calhar, vou ter acesso ao cenário de aprendizagem na sua totalidade. Vou só ligar a minha câmera que, entretanto, esqueci. Portanto, vocês vão ter acesso ao cenário de aprendizagem na sua totalidade com os passinhos todos a seguir, estes que a Clarice esteve agora a especificar em mais para menor, ao qual nós atribuímos um tempo de duração que não tem que ser, obviamente, seguido à risca, depende dos alunos, depende das turmas, depende da carga horária que os alunos têm durante a semana. E o quiz final, portanto, aquilo que agora a Clarice estava a referir, o quiz final está também, consta também do cenário de aprendizagem. Portanto, nós temos, neste quiz final, posso dizer que são, no total, 30 questões que podem, que podem ser entregues tal como está ou podem ser alteradas conforme o público-alvo que cada um de vocês tenha à sua frente na sala de aula. Acrescentar, eu e a Ana Louro decidimos que este quiz final pode ser feito com consulta à internet, porque algumas questões efetivamente não são abordadas no decorrer do cenário de aprendizagem e se os alunos quiserem consultar e ir à internet para recolher essa informação e realizar o quiz, depois poderão fazê-lo. Nós achamos que sim, poderão fazê-lo. Sim, sim, claro. E agora estamos abertos a... É mais uma oportunidade que os alunos têm para testarem a recolha de informação credível na internet hoje em dia. Entretanto, agora estamos abertos a dúvidas e a questões por parte dos nossos colegas. Pronto, qualquer coisa que queiram perguntar, eu já fui respondendo no chat ao José, que colocou uma questão sobre como tinha... como é que tinha acesso aos materiais do MOOC, do Mestre do Open Online Course. Já lhe respondi, portanto, os materiais estão todos lá no MOOC. É só inscrever-se, portanto, criar uma conta na European School Math Academy, se é que ainda não têm. Inscrever-se, portanto, no curso dos três R's e automaticamente vão tendo acesso a todos os materiais. Como o curso é formado por quatro módulos e cada módulo dura uma semana, todas as semanas vai ser aberto o módulo e à medida que o módulo é aberto, passamos automaticamente a ter acesso a todos os materiais que constam em cada um dos módulos. Os materiais são essencialmente vídeos, literatura, entrevistas, entrevistas com os professores piloto que desenvolveram esta equipa de seis, estas seis equipas em seis países e os exemplos dos cenários de aprendizagem que se criaram, estes seis exemplos dos cenários de aprendizagem que são bastante completos no meu entender. Provavelmente algum colega poderá, é muito normal, poderá achar que não faria tanto assim, mas faria de outra forma, alteraria aqui este tema e faria, em vez de usar o Padlet, por exemplo, usaria outra ferramenta, portanto, isso é, obviamente, muito maleável e é mesmo assim que nós queremos que seja. Qualquer das formas, qualquer dúvida, que queiram colocar, têm os nossos contactos no início deste slide, que será disponibilizado online também, portanto, se precisarem de, se nós façamos algum comentário ou queiram ajuda para alguma questão mais em particular, portanto, estamos disponíveis para isso, obviamente. Clarice. Zé, se por acaso quiseres falar um bocadinho, nós teríamos muita bondade de responder algumas questões. Ele tem microfone. É só ligar o microfone. Ele tem microfone. É só ligar o microfone. Do Zé. Eu não consigo ver os participantes, Ana, consegues ver. É o Zé e mais quem? Eu consigo, eu consigo. Sim. O Zé está a escrever neste momento. Neste momento não tem possibilidade de ter som, diz ele. Sem problema, sem problema. Nós aguardamos dúvidas através do mail. Aguardamos as vossas dúvidas. A experiência foi muito valiosa. Os meus alunos, eu tenho inclusive gravado a apresentação de um grupo de alunos que no final, de forma muito sincera, fez uma avaliação da implementação desta cenário de aprendizagem e eles disseram que gostaram muito de estar ocupados a pesquisar, envolvidos na elaboração das questões e depois na apresentação da sua investigação aos colegas, que adoraram fazer isso porque estiveram todo o tempo envolvidos a trabalhar e não estiveram passivamente a ouvir o que a professora estava a dizer e gostaram muito deste tipo de situação. A minha escola é uma escola que trabalha por semestres neste momento e os alunos estão habituados a fazer apresentações e penso que a Ana já falou sobre as competências que este tipo de cenário de aprendizagem poderá desenvolver nos alunos. Penso que a Ana falou disso, certo, Ana? Sim? Pronto. E na minha escola trabalha-se muito aprendizagens por projeto. Os alunos fazem um projeto e desenvolvem uma série de competências, de skills que neste momento estão a ser uma mais-valia, uma realidade para o século XXI, nomeadamente a da oralidade, da criatividade. Vão ser competências super importantes no futuro próximo. Muito legal. Pronto. E também, ao contrário da Espanha, que neste momento está tudo... Estamos a ver que efetivamente a França e a Espanha estão a retirar os telefones, os smartphones de dentro da sala de aula, os portugueses estão numa tendência ao contrário. E na minha escola que trabalha com muitos projetos, com muitas atividades, nós usamos bastante o smartphone para podermos desenvolver outras competências nos alunos. E acho que sim, que poderemos também trabalhar através deste cenário de aprendizagem, a literacia digital, principalmente recorrendo aos telemóveis, aos computadores, aos padlets, etc. Todos os materiais que possamos ter serão uma mais-valia no sentido de conhecermos melhor a regra dos três R's e também as alternativas ao uso de animais vivos na investigação científica. Exato. Mais alguma coisa? Pronto. Não, não sei. se calhar só agradecer. Sim. Dizer mais uma vez que estamos disponíveis para qualquer tipo de ajuda que se possam necessitar. O plano de aula, os cenários de aprendizagem no MOC estão todos em inglês, como seria de esperar. De qualquer das formas, acredito que os colegas não terão grande dificuldade em traduzir porque isto é a linguagem científica e a linguagem científica deve ser de comum a todo o universo. De qualquer das formas, o cenário português nós temos a possibilidade de disponibilizar completamente traduzido já, se for essa necessidade. Portanto, estamos ao dispor. Agradecer mais uma vez a vossa participação e até uma próxima. Da minha parte, eu também quero agradecer e pedir desculpa por ter só entrado a meados da apresentação. Tive aqui uma dificuldade técnica, como disse, mas estou também disponível para que me possam fazer chegar todas as dúvidas e questões sobre a minha experiência a implementar o cenário de aprendizagem que eu e a Ana Louro desenvolvemos e que tivemos muito prazer nesta aventura com esta temática que nós ficamos a conhecer muito mais, não só nós, mas também os nossos alunos. Obrigada. 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 Obrigado.